AQUELES Eram dias perversos A Primeira Guerra Mundial estarecia pela crueldade Foi considerada a mais terrível da história Até aquele momento A imprensa do mundo dedicou-se a narrar As terríveis atrocidades Que padecia a Europa na conflagração insuportável E foi por esta razão Que uma outra guerra passou praticamente despercebida Vale ressaltar que o Papa Francisco Há dois anos Referiu-se Aquele período de 1915 1916 Como sendo O do sofrimento dos armêndulos Quando os turcos Realizaram a grande guerra Para exterminá-los Parece que o mundo silenciou Aquela campanha contra esse povo Em um pequeno enclave Foi das mais cruéis Porque em menos de dois anos Foram assassinadas Um milhão E quinhentas mil pessoas Sem o poder de armas Sem recursos econômicos O extermínio da sua raça Por pouco Não se fez total E um grande autor E protestante Hoje residente nos Estados Unidos Escreveu um livro Que nos faz reflexionar profundamente O nome do livro O perdão total O autor Zan Nesta obra fundamental Ele estabelece Que ser cristão É saber amar E acima de tudo perdoar As modernas doutrinas psicológicas Estabelecem Que no amor Está a terapia de vida No ressentimento No ódio Na vingança Estão as matrizes destrutivas da vida E o doutor Zan Tem a coragem de trazer O holocausto armênio Para que aprendamos a perdoar E usando a minha própria emoção Retido do seu livro Uma página A respeito do poder do perdão No seu sentido mais profundo Era uma vera A Armênia estava sendo esmagada E no domingo Pela manhã Uma pequena tropa Invade uma aldeia Arromba A porta De uma casa De dois pisos Adenta-se O chefete Com os seus sicários E encontro E encontro uma família Modesta Realizando o perjejú Sem qualquer motivo Se é que exista Motivo qualquer O chefe do grupo Saca do revolver E atira No chefe do cléu Que tomba Sobre a mesa E novamente Atira No outro lado E tomba A matriarca Duas meninas Nas laterais De 15 e 12 anos Estão em chão E aquele homem cruel Toma da adolescente Atira a massa A samba Besca De chacais E elege A menina De 15 anos Para o seu Estadismo Sexual Leva Para o bordel Da cercaria Da cidade Violenta De alguma Destrói A vida Dela faz O objeto De prazer Esmagando-a Cada dia Cada dia Tornando-a Mais Desventurada Era em que Tanto ano Depois Ossos E pele Consegue fugir Mas para onde Obesia-se Aqui Ali E resolve Ir para a capital Da Turquia Viver Com seus inimigos E descobre Que era necessário Matar Aquele Ser ignóbio Que destruía Muitas Vindas Particularmente A sua família Vai estudar Enfermagem Porque no íntimo Sente Que o sentido Da vida É amar E quando Esse sentido Psicológico Desaparece A vida Se torna Vulcana Mas Ela se fascina Com a ciência E a arte De curar E torna-se Dez anos Depois Uma enfermeira Respeitada Trabalha numa clínica Do governo Estamul E certo dia Chega A clínica Uma personalidade Estranha Com o sépto Portadora De uma dermatose Desconhecida As carnes orgânicas Estão em proteção Caem Aos pedaços O odor Pútrido Em suportar Médicos Para médicos Refuso Atender O estranho Que está Nas vascas Da agonia É mandado Para Um dos quartos Mais distantes Para aguardar O momento Da desencarnação Que não deve demorar O chefe Da clínica Enventanto Tomado Desse viver Do juramento A hipócrates De pelo menos Tornar a vida Menos Desventurada Recorre A jovem Enfermeira Seria você Capaz De acompanhar O paciente Que está morrendo Para que ele Tenha o direito De adquirir Alguma dignidade Pelo menos A hora da morte Todos se recusaram E você tem o direito De recusar-se também Os seus olhos Perigiam E ela diz Em poucas palavras Quando optei Pela arte De coragem Optei Pela arte De amar Jesus E poderei Tomar conta Do paciente Mas ele Explicou Do chefe Da clínica Em Tolerado Seu temperamento A perverso E a sua folha De vida Em Ignóbio Nem 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 uma filha Talvez Tivesse coragem De ampará-lo Nesse momento Terminal Mas se o Amparar Internar-me Em No isolamento Eu cuidarei Eu cuidarei dele Até a vida Do hotel Partiu Para a parte Da grande Clínica E naquela tarde O paciente Não morreu Começou a cortar Descargas Apodrecidas Até chegar Nos tecidos Que podiam Sangar Não havia Terapêutica Contemporânea E se utilizou De tecidos Velhos Para envolver O corpo Apodrecido Ele Sobreviveu A primeira Semana Mês E graças Ao atendimento De 24 horas Quase Desta Jovem Extraordinária Seis Meses Depois Teve Alta As Garras Terríveis Do sofrimento Estavam No rosto Agora Marcados Para sempre Os olhos Oblíquos Que guardavam A crueldade Pareciam Sem brilho Quando Ele Tendo Alta Foi Agradecer Ao chefe Da clínica A oportunidade De haver Recuperado A vida Quando Tudo A negava E o chefe Da clínica Profundamente Emocionado Contemplou E disse Que nada Mais Fizera Senão Do que Cumprir Com seu Dever Mas A sua Vida Ele Adivinha A aquela Jovem Silenciosa Silenciosa E triste Ele Dirigiu-se A aquela Mulher Estranha Que Esteve A seu lado Seis Mesas E não Conunciava Bens Palavras Que Suportaram A decomposição Orgânica Daquele Corpo Vim Sem Uma Queixa Sem Uma Reclamação E ele Estendeu-lhe A mão E disse Lhe Senhorita Eu represento O governo Do nosso País E desejo Retribuir-lhe Da melhor Maneira Possível Aver-lhe Colocado Novamente Em vida Desejo Saber o seu nome Para Prestar-lhe Uma Homelagem Ela Levantou Os olhos E os Dois Fitaram-se Demoradamente Então Ela disse Excelência Eu Nada Mais Fiz Do que Cumprir Com Meu Dever Tomado De Espanto Aquele Homem Sem Alma Um Bloco De Cimento Disse Você Não É Turca Tem Um Acento Peculiar Qual É Sua Nacionalidade Armênia Excelência Muito Bem Estive Na Guerra Da Armênia Lembro-me Muito Bem Dos Armênios Eu O Sei Excelência Porque Na Amanhã Primaverinho Do Domingo Sua Excelência Entrou na Minha Casa Com Uma Troca E Assim Pronunciar Uma Palavra Fascinou Meu Pai Que Fazia De Jejum De Imediato Minha Mã Que Tomou Sob A Mesa Ensanguentada E Pegando Minha Pequerina Irmã Atirou Sua Assondadesca Como Carne Fresca Para As Feras De Varal E Ali Fez Sua Escrava Destruiu Minha Alma Depois De Vampirizar Meu Corpo Eu Lembro-me De Suas Santas E Prometi Assassiná-lo Desde Aquele Dia Vivi Com Único Objetivo Matar Esse Víntrio Viajei A Istambul Procurei Em Toda Parte Recordava-me Dos Meus Pais E Da Minha Irmã Mas Sua Excelência Estava Acima De Mim Fui Fazer E Perdoar E Aquesto Então Levantou-lhe O Tepe Calcutava Testa Larga Caldo Sendo Psicopata E Perguntou-lhe Quando eu Cheguei Você Me Conhecer Ó Sim Excelência A Vítima Nunca Ouvida O Algoz Embora O Algoz Quase Nunca Se Recorde Da Vítima Faço-lhe Uma Pergunta Porque Você Não Me Matou Tinha Me Nas Suas Mãos Por Que Não Matou Porque Nesse Interesse Eu Conheci Um Homem Estranho Que Morreu Numa Cruz Que Deu A Sua Vida Pelos Miseráveis E Naquele Momento Final Teve As Últimas Forças Para Perdoar Os Teus Justificados Eu Não Sou Mussumano Eu Sou Cristo E Entendo Mede Dos Olhos Dele Vertendo Sangue E Com a Voz Rufenha Pedindo A Deus Que Perdoasse Aos Terminosos Que Deceitavam A Ruta Então Eu Não Teve Outra Alternativa Eu Perdoei E Agora Eu Não O Chamo De Excelência Eu O Chamo De Irmã E Destendendo De A Mão A Jovem Armina Perdoou E Saiu Com Semblante Banhado De Suave Claridade De Doar Na Direção De Outros Pacientes E Aguardaram A Derretiva Notável Do Doutor Salles Termina Com Uma Pergunta Você Perdoa Cada Um Se Responde E Quando Eu Vim Há Dois Anos O Perdão Radical Sem Nenhuma Justificativa O Perdão Total E Absoluto Eu Lembrei-me Da Figura Federanda De Francisco Cândido Xavier Que Que De De Alguma Forma Viveu Uma Existência Dedicada Ao Amor Recheada Recheada De Ingratidões Recordei-me Do Seu Holocausto Nas Mãos Da Madrinha Enferma Existência Aplicando Ligarces No Baixo Venture Para Ver Até Onde As Suas Resistências Iam E Ele Colabra Nos Lá Escutava-lhe Dona Maria João De Deus Os Em Baixinho Tenha Paciência Meu Filho Quando Ele Foi Obrigado A Laber Feridas Pústulas Para Treinar Humildade Paciência E Chorava Desesperado A Dulce Da Voz De Jesus Falava-lhe Que Tivesse Paciência E Quando A Trajetória Da Vida Ofereceu-lhe Os Mais Difíceis Testemun Essas Trovas Que Não Podem Ser Medidas Pela Inteligência Porque Fazem Parte Somente Do Coração Ele Escutou A Voz De Emmanuel Paciência E Disciplina Gio Enquanto Tu Fores Eu Irei Contigo E Ele Deu A Sua Vida Afetiva A Todos Que O Buscaram Com Um Tonto Especial Que Eu Nunca Notei Em Ninguém Em Mais De Dois Milhões De Pessoas Com Quem Tenho Mantido Contato Ele Dava A Impressão Que Nós Éramos Importantes A Cada Um De Nós Ele Deixava A Impressão De Que Nos Amava Profundamente Sabia Contar As Dores Mais Doludas E Perdoá-las interiormente Eu Era Testemunho Algumas Vezes E Aportunamente O Amigo Muito Perido Acercou-se Lhe Banhar O Madre E Lhe Desistir Tenho O Coração Despedaçado Estou Apaixonado Por Uma Mulher Que Não Em Quer E Não Sei O O Fazer Chifolhou Com Os Olhos Cobrados De Prato E Se Ele Dizer Uma Palavra Se Ele Recordasse De Que Ele Era Casado Não Separado De Que Ele Estava Lindo Lar Com Uma Outra Companheira Simultaneamente E Com Mais Uma Terceira Companheira Simultaneamente Como Eu Sabia E Ele Também E Agora Ele Vinha Lamentar A Indiferença Ou A Dodeza De Uma Quarta Jovem Que Se Não Permitira Cair Na Tradição Do Canto De Sereia Tá Vendo A Tradição De Homero Então Chico Simultane Diz Você Está Com A Alma Reflenta De Chico E Me Pede Para Confortar Sobre O Amor Esquecendo De Que Aquilo Depulsa Dentro Do Meu Deito É O Coração Que Está Doído Mas Pelo Tão Direito De Reclamar As Águas Correram E Nós Sabíamos A Que Ele Se Referia O Doutor Valdo Vieira Havia Viajado Fazia Poucos Dias Depois De Dizer De De Uma Baneira Muito Especial Eu Eu Não Tenho Natureza De Viver Como Você Ao Lado Deste Povo Mal Cheiroso De Ganhar Tenho Que Ir Na Frente E Não Se Preocupem Está Tudo Bem E O Abandonou Abandonou Entendendo A Jesus A Que Ele Já Pertencia E Ele Mergulhou No Tentante Alguém Ele Chamava Divina Comédia A Solidão A Selva Selvática Da Solidão E Nunca A Põe os Lábios Para Enquetecer Uma Palavra Sequer Que Não Fosse De Enfômio Ao Amigo Deserto Quando Da Bauritena Tudo Anunciou Ao Padre De Vedo E Estalou Escândalo Da Imprensa Nacional E Aquele Sacerdote Veio A Uberaba Para Poder Assinar O Decreto Da Caída Do Apóstolo Eu Estava No Luiz Gonzaga Era Junho De 1956 Ele Estivera Na Fazenda Bodrilo Arrogante Diante Daquele Homem Humilde Nobre Com Deficiência Visual E Ele Me Diria No Seu Tom De Ternura O Doutor Louro A Criacera Em Que O Padre Que Vendo Visitasse Na Sala De Trabalho E A Sua Reverendíssima Atormentado Pelos Prórios Ofretos Perguntou De Você Chico Xavier Errou Uma Expressão Arrogante Ficou Olhando E Emmanuel Asseciou Os Ouvidos Do Chico Cuidado Ele Está Tentando Hipnotizar E Chico Respondeu Para Si Mesmo Coitado Ele E Mim Tem Uma Catarata E Ele Não Vai Conseguir Nada Continuando Com aquela Estressão De Ternura Entre Louco Rapace Que Desejava Devorar A Ovelha Ali No Córrego Onde Ambos Deveriam Beber Água Freta E Perdonci E Naquela Noite Demorável Quando Os Repórteres Dos Órgãos Da Imprensa Mais Representativa Do Brasil Correram Ao Luiz Gonzaga Para Enquetecer Em Considerações Lembrando A Declaração Do Jovem Feiro Do Seu Sobrinho Que Terminará A Existência Suicidando Assim Pelo Remorso Pelas Forças Terúdicas Do Mal Adversários Do Bem Que Ainda Hoje Conspiram Contra Aquil Atravanda Voltada Para Deus E Depois De Tentarem O Apóstolo Para Que Dicesse Uma Palavra Ele Disse Exatamente Estas A Maldipena É um Jovem Delas Sonhador Mas Quem O Acusa Eu Sim Ele Deve Ter Razões Se Ignor E Porque O Assunto Descende A Minha Capacidade De Pensar Eu Quero Pedir Licença Para Continuar O Meu Trabalho Em Nome De Nosso Senhor Jesus Cristo Aqui Encerrando A Questão Sentou-se E De Oito Horas E Vinte Minutos Até As Três Da Manhã Foi O Missionário Da Luz Trazendo Do Outro Lado Do Estijas Sem A Barca De Caronte As Mensagens Libertadoras Da Imortalidade Para Dizer Que Nós Somos Filhos De Deus E As necessidades Têm Apenas O Papel De Aprimorar Dos Sentimentos Apos Mando Dos Capetados Acompanhei Com Agnas Esse Ministério E Quando Vim Tantos Anos Depois Ler Esse Perdão Do Doutor Zad Não Poderia Esquecer De Um Dia Eu Vi Alguém Perdoar Com Jesus Perdoar-me Perdoar-nos A Aqueles Que Não Tínhamos Capacidade De Entender Perdoar Aqueles Que Ainda Hoje Tentam Utilizar-se Do Seu Nome Para Autocomoção Buscar Buscar Já Não Sou Eu Quem Vive É Cristo Que Vivia E Poderia Dizer Sem O Menor Deseio Que Era Jesus Quem Vivia Em Chico Xavi As Tores Inomináveis As Noites Indormidas As Lutas Com O Homem Velho Em Benefício Do Homem Novo A Serviço Do Evangelho Que Ele Ou E Que E Emana Sobre Atualizar Para A Nossa Vida Terrestra Nesta Data Evocativa Dos Seus 15 Anos De Desencarnação A Semelhança De Jesus Quanto Mais Passa O Tempo Mais Gloriosa É A Sua Figura No Facebook Que O Descobri Há Pouco Tempo As Suas Expressões Feitas De Beleza São Gotas Do Divino Orvalho Desse Veículo Da Comunicação Social A Sua Figura Doce Melancólica E Amiga Recomendando A Cada Hora O Silêncio Que Teveríamos Manter Em Qual Ter Situação A Dedicação A Entrega Porque Porque Vivemos Um Dos Mais Difíceis Da Humanidade E Jesus Espera Que Cada Um De Nós Cumpra Com Seu Beber Todos Aguardamos O Milagre O Milagre Coletivo Da Transformação Moral Da Sociedade De Um Gol Pé Mas Cada Um De Nós Sabe Que Essa Transformação Moral Depende De Cada Um De Nós A Paixão De Cristo Deixou De Ser Aquela Semana Para Ser Esses Quase Dois Mil Anos De Amor Esperando Por Nós E Não Temos O Direito De O De 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 Ao Sair Neste Primeiro Congresso Espírita De Pedro De O Povo Evoquendo A Personalidade Mais Especial Da Pátria Do Corzeiro Que Levemos Na Mente A Figura Pultra Dúlcida Enérgica Nobre Do Apóstolo Francisco De Francisco Amor Chorri A Ainda Temos Tem E O Bom E Deus Amar Amar Até Doer Como Disse Madre Teresa Amar Os Invisíveis Aqueles Que Vemos Sem Enxergar E Que Chico Sabia Identificar Embaixo Das Pontes No Meio Das Ruas Na Vila Dos Pássaros Pretos No Seu Doce Olhar Contemplando O Abismo De Criatura Humana Que É Cada Um De Lá Sentindo-me Profundamente Emocionado Desejo A De A A Querida Célia Diz Havê-se Livrado Do Meu Nome Pálido Para Curvar-me Em Espírito De Joelho Que Poder Diz Perdoa Amigo Também Amigo Se Que Nós Soube Alguma Vez Compreender Perdoa Nos A Nós E Ensina Nos Amar Tu Que Trazes O Cristo No Para Céu E Permanece Com a Tua Querida Pedro Leopoldo Acuberada Com a Pátria Do Cruzeiro Iluminada Por Adolfo de Menezes Em nome De Jesus E Das Falanges Veia Venturadas Para Que Amanhã Seja Ridente Nobre E Nós Podemos Dizer Como Aqueles Mártires Doutro Ave Cristo Aqueles Que Temos A Honra De Dar Te A Vida Homenage A Doce E Saudáveis Muito Obrigado Senhor Eu gostaria De ser Uma Via Lá De Estrelas Para Que As Moites Da Terra Fossem Mais Belas Na Impossibilidade De Conseguir Eu Te Quero Pedir Para Sempre Lampo Na Noite Escunda Derramando Claridade Nas Almas Dominadas Pela Marmura Senhor Eu Desejaria Ser A Chuva Generosa Que Tombando Sobre A Terra Porosa Reveres Se O Chão Mas Da Minha Pobreza Jamais Conseguirei Então Permite-me Ser Um Copo Com Água Fria Para Matar A Sede A Agonia De Alguém Em Desesperação Eu Desejaria Ser Um Trigal Maduro Para De Pão Repletar A Mesa Da Humanidade Mas Na Minha Fragilidade Não Ei Te Conseguir Eu Te Venho Pedir Para Que Me Permita Ser Um Grão Que Tombando No Chão Me Multiplique Emilião E Possa Atender A Fome Do Mundo Com A Dádiva Do Pão Eu Desejaria Ser Um Tomar De Frutos Maduros Para Obergar A Fome Da Humanidade Mas Nunca Eu Lograrei Então Suplicarei Para Ser Uma Árvore Solitária Na Estrada Projetando Sombra Do Chão Para Que Alguém Quando Passasse Pelo Meu Caminho Ele Perguntasse De Mansão Olá Aonde Vais E Se Ele Queria Se Quem És E Pudesse Dizer Sou Teu Irmão Dá-me Tua Mão Irei Contigo Sou Teu Amigo E Gritaria Senhor Eu Gostaria De Ser Esteta Orador Poeta Musicista Artista Para Cantar A Glória Da Tua Harmonia E A Beleza Universal Faltam Me No Entanto Esta A Magia E Nada Sou Então Me Deixa Seguir Pela Estrada Humana A Suplicar A Com Paixão E A Servir Em Teu Nome Toda Família Terrestre Necessitada De Pão Eu Gostaria Senhor De Ser O Jardim De Flores De Todas As Cões Para Embelezar A Terra Na Pobreza Que Minha Alma Encerra Se Eu Não Conseguir Deixa Me Ser Uma Força Solidária Na Frincha Da Rocha Colocando Beleza Na Terra Natureza Então Recebem As Mais Puras Intenções Das Nossas Almas Ao Colocar-nos Os Pontos De Reticências Nesta Atividade Que Se Colocará Indefinidamente Exaltando-te A Glória E A Dedicação De Francisco Cândido Xavier Muito Obrigado Senhor Despegue-nos Em paz Me Permite Que Nas Horas Do Testemunho Tenhamos A Nobreza De Buscarte E Seguir As Tuas Pegadas Através Daquelas Que Teu Apóstolo Deixou No Século XXI Para A Plenitude Da Humanidade Estou Posto Em Teu Nome Em Nome De Maria Santíssima A Rosa Mística De Nazaré Em Nome De Deus Nosso Pai E Das Entidades Venerandas Que Nos Assistem Declaramos Encerrado O Primeiro Congresso Espírita De Pedro De O Pouco Muito Obrigado Aplausos